Bom, Kobayashi, olha só essa notícia, hein? E você que tá em casa, se prepare, porque o presidente Lula já reconhece as dificuldades que tem enfrentado nesse terceiro mandato. O chefe do executivo disse, em reunião com jornalistas, que em embates entre presidentes da Câmara e do Senado, tem atrasado a votação de medidas provisórias, além de acreditar que o Congresso mais conservador deve barrar as promessas que fez em campanha. Óbvio, Lula reclamou da taxa de juros, criticou o legado de Bolsonaro e admitiu que ainda não sabe se conseguirá aprovar a sua agenda entre os parlamentares. Então eu acho realmente que se o Lula tivesse um projeto forte de Brasil, não teria tido esse problema de dificuldade com esse terceiro mandato. O que falta é um projeto forte. Com um projeto forte, ele conseguiria sim unir a oposição, unir a situação e votar um projeto de realmente país, né? Mas não tem. Por não ter projeto, fica batendo cabeça com a Câmara dos Deputados, com o Senado Federal, por picuinha, por pautas que são desimportantes, de certa forma. Mas é bom destacar também, Rodolfo, que isso pode mudar, né? Se o Lula realmente apresentar e conseguir votar nas próximas semanas o projeto dele de reforma tributária e o projeto dele também, de novo, acabou o fiscal. Daniel, você acredita nessa mudança? Que o Felipe foi bem sensato na colocação dele. Sim, foi. É, fez uma análise aqui perfeita desse governo que tá batendo cabeça. E eu concordo, eu vou aqui na esteira dele. Você acha que há uma possibilidade do Lula acordar e falar, calma, não é desse jeito? Olha, Pavinato... Opa, muito obrigado, Pavinato, muito obrigado. Um beijo pra você e Pavinato, pra estar assistindo. Ah, gente, desculpa. Beijo, Pavinato. Ele deve estar pensando aqui na gente e assistindo com certeza, não é? Um beijão pra você, Pavinato. Bom, voltando aqui, Rodolfo... Que honra, hein? Você é confundida com o Pavinato, que honra. Rodolfo, é o seguinte, eu concordo até certo ponto aqui com o Felipe, porque ele fala o seguinte, bom, não tem um projeto forte. E se tivesse um projeto forte, com certeza, isso é algo que nenhum deputado e nenhum senador quer ficar de fora de um bom projeto, porque isso é bom para eles também, não é? E é claro, quando não se tem um bom projeto, um projeto forte, nós vemos uma grande confusão para conseguir efetivamente governar. Mas agora eu volto aqui um pouco antes do Lula assumir. A questão é, não existe um projeto forte porque aqueles que estavam na eleição, na frente ampla, não estavam preocupados com o projeto de país, não apresentaram um plano de governo, estavam preocupados apenas em ganhar a eleição e não com o país. Porque se tivessem um bom projeto, um bom plano de governo, isso não estaria acontecendo agora. Mas é claro, sempre é possível ao longo do caminho tentar corrigir determinadas falhas. Mas eu não vejo que essa realmente é a intenção, porque nós estamos noticiando aqui todos os dias, toda a rede aqui da Jovem Pan, aliás, vários problemas durante o governo Lula, várias ações que são, poxa, de desconstruir todas as conquistas que governos passados duramente conseguiram, que faz muito bem para o nosso país, mas não, se o governo estivesse preocupado em fazer bons projetos e não em destruir os bons projetos que já foram feitos, aí sim eu acreditaria que eles vão tentar reestabelecer para um novo rumo, mas eu não vejo que é essa possibilidade agora. Perfeito. Professor Marcelo Soano, eu fiz uma anotação aqui para lhe perguntar, que ele fala que além de acreditar, muitas coisas aqui, atraso das votações, das medidas provisórias, além de acreditar que o Congresso mais conservador deve barrar as promessas que ele fez. Bom, ele já começa a fazer uma meia-culpa aqui, caso essas promessas não cheguem de fato a ser concretizadas, a ser realizadas, ele já começa a colocar a culpa aqui em uma direita mais, num centro mais conservador. É uma meia-culpa que ele já vem fazendo, não é? Ou eu estou errado? Eu concordo contigo. Vocês simplificaram e vocês resumiram tudo o que está sendo, o que está ocorrendo. Eu acho, mas ele não está assumindo a culpa. Ele, como sempre, colocando a culpa nos doutros. Ele acha que isso não acontece, porque as pessoas não têm capacidade de entender a grandeza do seu projeto de bondade pelo povo. Só que ele não tem projeto. A bondade pelo povo é muito estranha, porque ele muda o discurso a qualquer momento. Ele é contraditório. Ele ofende um, depois ele ofende o outro para tentar se justificar da ofensa que ele fez para o primeiro. Ou seja, ele joga a culpa nos outros. Eu só faria uma complementação ao que o Felipe falou. O Felipe disse que eu ia discordar dele, não concordo plenamente. Nós não temos projeto de país. Onde seria a complementação? Nós tivemos projeto de país no período varguista, concordando ou não com Getúlio Vargas, ele tinha um projeto de país. Ele construiu o Brasil unificado. O AB, por exemplo, surgiu naquele momento, porque você tinha antes os institutos de advocacia. E tínhamos partidos fortes naquele período. E havia... Exato. Aí, deixa de lado o Estado... Não, mas teve um projeto de país. Tivemos um projeto de país no período dos militares, apesar de toda a confusão que foi, porque as pessoas acham que eram 200 anjos do inferno que vieram para fazer aquilo. Não, não. Foram pessoas que queriam o melhor para o Brasil. E acabaram tentando produzir um projeto, gerando confusões. Mas isso é outra consideração. Houve projeto de país naquele período de 64 até 85. E nós teríamos, talvez, num determinado período do Segundo Império, havia um projeto de país também. Porque nós tivemos um grande governante ali, nós tivemos um grande chefe de Estado. Mas deixa isso de lado. Qual é a questão agora que coloca para o Lula, está dizendo que ele tem dificuldades? É porque ele não teve capacidade de fazer um programa concreto. Ele acha que ele vai conseguir fazer, como ele fazia em 2003, que ele jogava um discurso demagógico e todo mundo corria atrás, porque ele tinha recursos suficientes. Abraçava a causa, né? Não tinha, não tinha, naquela época, a transparência que exige. Não é porque ele é transparente, mas porque a tecnologia permite a transparência. Não tinha a transparência que tem. Ele não era pego no contraditório. E as pessoas agora estão vendo exatamente qual foi a falha de ter apostado numa ideia que era retirar do governo alguém que estava atrapalhando todo o sistema de se manter no poder. Porque é um sistema. Pessoas que estão nos cargos públicos, pessoas que estão na estrutura do Estado, indivíduos que estão do lado de fora, que diziam este cara chamado Jair Messias Bolsonaro, ele representa o que há de pior porque ele atrapalha a gente continuar mamando na vaga. Era isso que aconteceu. Essas pessoas se juntaram para derrubar o Bolsonaro, sem ter nenhum projeto. Agora o Lula vem, fez uma frente ampla, que custa muito caro para ele manter unida. E ele não tem problema de governo. Está um batendo em cima do outro e ele está jogando a culpa para o Lira e para o Pacheco dizendo que eles são os culpados por quando não colocarem na pauta os seus projetos. Só tem um detalhe. As pessoas que estão lá, as pessoas que estão aqui fora e até membros do governo estão dizendo, mas esse cara é louco, esse cara quer jogar o Brasil para a década de 80. Quer acabar com a privatização, quer voltar a ter as estatais, acabar com a responsabilidade fiscal, acabar com a austeridade do governo, acabar com tudo aquilo que significa civilização e austeridade. Por que a gente vai apoiar? Ele não tem capacidade. Como ninguém agrega nele, o que ele faz? A culpa é do Lira e do Pacheco. Não é não, presidente. A culpa é sua.